Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, age o que houver Não tô nem aí, não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti, gordão Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar Meu amor, não há mal nenhum gostar Oh meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor Oh meu bem, acredite no final feliz